Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na noite da quarta-feira, 24 de maio, o mini-mercado Modesto, localizado no Balneário Rebelo, foi mais um alvo de criminosos em TAPES. Segundo informações, dois homens e uma motocicleta CG azul escura participaram da ação. Um dos indivíduos, utilizando capacete rosa, entrou no estabelecimento anunciando o assalto, levando uma certa quantia de dinheiro ainda não informada. Ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram em direção ao loteamento Tejada. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e realizou buscas aos indivíduos. Até o momento, ninguém foi preso. Em caso de informações, entre em contato com a Brigada Militar pelo telefone 99872 9795 ou com a Polícia Civil pelo telefone 3672 1100. Tchau, tchau.